Bom dia meninas, novamente eu estou presente aqui para mostrar um novo produto. Vamos mostrar para vocês, esse é o produto, é uma front laser, ou seja, front closure. Para quê? Para usar na parte da frente, vocês estão vendo, é quase a mesma cor do cabelo da boneca. Eu quero que vocês vejam, ele foi feito fio a fio, ele mostra quase igual que a nossa cor cabeludo, tá? Estão vendo? Ele fica quase igual, olha só, estão vendo? É um cabelo humano e feito fio a fio, tá? Vamos ver como colocamos, esse daqui você pode usar com tic tac ou sem tic tac, tá? Nesse caso, nós vamos fazer sem tic tac, só vamos colocar para mostrar para vocês, eu posso cortar essa parte, né? E colocar desse jeito, tá? Então, eu vou só segurar. Isso. Vou mostrar para vocês. Seguro e dou uma penteada. Ele tem cabelinhos pequenininhos para disfarçar bem na parte da frente, certo? Ó, vocês estão vendo? Eu vou assegurar melhor. Aqui. E aqui. Certo. Aqui. Se você quiser, pode colocar tic tacs, você pode colocar um aqui, outro aqui e outro atrás ou dois atrás. Depende de você. Vocês estão vendo como que ele fica tão natural? E ele se mistura com o cabelo. Olha só como que ele fica. Totalmente natural. Super natural. Ele misturou-se com o seu cabelo da boneca. Tá vendo? Ele fica muito, muito discreto, muito natural. E aqui em cima, ele fica como a nossa pele. Tá vendo? Então, novamente eu vou explicar desse produto. Esse é um produto de cabelo natural, feito fio a fio, tá? Eu usado bem na parte da frente. Chama-se front closure. Então, ele tem... Ele é... O cabelo é... É... Loiro... Médio, no caso. E ele tem mais ou menos um comprimento de 40 centímetros, o cabelo. Certo? Certo? Ele... É... As medidas do produto são as seguintes. Ele é 10 por 10. Certo? Ele tampa toda a parte da frente. Como vocês estão vendo. Eu vou tirar e eu vou mostrar de novo. Ele é usado, colado ou com tic-tac. Tá? Eu vou mostrar pra vocês. Aqui. Tá vendo? Ele é... Daqui até aqui é 10. Daqui até aqui é 10. Então, é 10 por 10. Estão vendo como que ele fica na pele? Ó. Tá vendo? Super natural. Agora, eu vou colocar aqui minha... Minha mão. Pra vocês verem. Não sei se dá pra olhar. Vou fazer assim, ó. Aí, ó. Estão vendo? Ele fica natural. Tá? Esse é um produto. Estão vendo? Maravilhoso. A pessoa que não tem muito cabelo. Então, ele fica muito maravilhoso. Tá? Obrigada, meninas. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.